De um jogador que pode diferenciar e fazer uma jogada diferente, fazer um gol bonito, e aí o outro time tem que correr atrás e fazer a mesma coisa. O que não pode fazer é brigar, discutir, dar tapa na cara, cuspir na cara do outro, isso aí diz respeito. Até com a arbitragem também, muitas das vezes o pessoal fica discutindo com o árbitro por conta de uma marcação, de uma falta, ou de um cartão, ou de alguma coisa, como se aquilo ali fosse dar a vitória. Não, o que vai dar a vitória é você jogar com dignidade e respeito pelo seu adversário e fazer o possível para fazer boas jogadas e ganhar o jogo. Então eu estou muito emocionado de fazer esse programa e de receber aqui a Juliana, a Juliana Torres, que passou a ser uma amiga até pela história, e o irmão dela do lado aqui que também vai falar um pouco. Cumprimenta a galera aí que está te assistindo, para você também poder falar um pouquinho. Cumprimenta a gente, rapaziada aí, graças a Deus, mais um título aí para a família, nós estamos nessa caminhada aí que nem você falou da Dona Vera, que a gente sabe como é difícil manter um time, e graças a Deus nós estamos aí, firme e forte, e acabou esse campeonato, fomos convidados a ir jogar em outros campeonatos, aí vamos dar uma parada agora um pouco, comemorar. Vocês não vão desistir, vocês vão só dar uma parada, porque eu quero ainda cobrir um jogo do família. Deve estar esperando um campeonato melhor ali, para a gente poder estar entrando aí, mas é continuando cada vez mais crescendo. Isso, com certeza. Com os jogadores do bairro, né, que é um time, é uma família. Meu irmão falou, a gente já jogou em outros times, está todo mundo continuando, aí agora está envolvido na família. Legal, bacana. Vamos falar agora um pouquinho com o... Patrick. Patrick, que está com a medalha no peito, mostra a medalha, dá uma levantada na medalha. Meu goleiro. O Patrick está meio escondido ali, mas está tendo para ver o Patrick. Você joga em qual posição no time? Goleiro. Você é o goleiro. Quais foram as dificuldades, as maiores dificuldades que você teve nesse campeonato aí, ou do Maravich? Maravich. Maravich. Bom, dificuldade assim, não teve nenhuma, até porque o time é bem completo, então, tipo assim, dificuldade eu não teve. Não teve. Para você que teve, tipo assim, pressão eu não teve. Tipo assim, na final, na final teve um pouquinho, porque final é final, né? Final é um querendo não errar, um não errar, aí o melhor sobressai. Então, tipo assim, pressão nesse campeonato eu não tive. Agora no outro que a gente foi vice-campeão, foi um pouco mais pegado, foi cada jogo mais pegado, mas esse assim, esse do Maravich foi mais, sei lá, o time foi mais confiante, então, tipo assim, cada um jogou por um, foi um pelo outro, e um cobrir o outro, e foi o que foi, impressão não teve. Só na final mesmo, que final é... Final é sempre pegado, final o pessoal vem pra cima, quer ganhar, vai mordendo até a caça aí. Meu querido, eu sou o Leonardo, fica à vontade, manda um abraço pra galera, a namorada, pertença aqui, mas conhecido como um mito, sou o lateral esquerdo diretor do time aí, eu digo que voltou com o time, no ano passado, que o time tinha dado uma parada, com o falecimento da dona Vera, e a gente se reuniu, eu e mais três diretores, eu digo, o Paulinho e o Bel, e a gente retornou com o time, no primeiro campeonato que a gente entrou, a gente já foi campeão, lá mesmo no Bela Vista, o segundo a gente foi vice-campeão, perdemos uns pênis lá no The Carlos, e esse último agora, sábado, a gente foi campeão lá no Maravite. Legal, bacana, e assim, vocês são jovens, a gente já é diretor no Vila, ela já recebeu uma responsabilidade, ainda jovem, ele também está com essa responsabilidade, o que eu falo pra vocês é o seguinte, não perder a esperança, o que eu peço pra vocês, de coração mesmo, como ser humano, nem como apresentador, que eu conheci a Juliana, a gente batendo papo, hoje eu estou te conhecendo pessoalmente, já te vi alguma vez em algum campo, que vocês levem sempre da mãe de vocês, tudo de bom que ela deixou pra vocês, uma, criou vocês com dignidade, já é um 90%, fatalidades na vida da gente acontece, então o que vocês têm que, procurar fazer, lembrar dela com respeito, com mau carinho, que eu sei que vocês fazem isso, mas uma pessoa, eu sempre digo assim, a pessoa só morre quando você esquece delas, você deixa de lembrar delas, dela, no caso dela, mas delas, eu falo no geral, então, que vocês, continuem, com o time, não parem com o time, não deixem, sabe por quê? a alegria dela não era isso, é isso que vocês têm que continuar fazendo por ela, e ela com a idade que tinha, ela fazia com tanta garra, vocês tão jovens, não vão fazer por ela, então aquela bola que o, passeou na área lá, e veio e tirou, foi ela que tirou a bola de lá, verdade, nas quartas de final, nas quartas de final, então, tem coisa que acontece na vida da gente, que são inexplicáveis, e a gente, nós temos cada um, nós temos missões, e a mãe de vocês, teve a missão dela, ela cumpriu, fez a alegria dentro de campo, fez a alegria na família, fez a alegria fora, aquele sorriso maravilhoso que ela dava, você ficava toda feliz, continuem fazendo a mesma coisa, sorria para as pessoas, quando você está sorrindo agora, o time perdeu, não deixa eles desanimarem, porque se eles desanimarem, você perdeu o time, e a sua mãe não deixava eles desanimarem, então você tem aí, não tem uma responsabilidade muito grande, eu quero aqui agradecer novamente, Lamartine Zanzini, doutor Lamartine Zanzini, pela camisa do Macedo, que me presenteou hoje, lá no aniversário do Macedo, foi, meu, fiquei muito feliz, Claudinho, dessa atitude sua, para com a minha pessoa, me presentear, os elogios, que eu estou recebendo, pelo programa, por estar fazendo alguma coisa, pela várzea, da minha cidade, que eu sou guarulhense, e o que eu puder fazer, pela várzea de Guarulhos, podem ter certeza, que eu vou estar fazendo, e procurar fazer, tudo o que eu faço, já é com amor, quando é para mim, para a minha família, muito amor, mas quando isso se estende, para fora de casa, o meu amor, pelas pessoas, triplica, triplica, porque eu não posso, ver pessoa, em dificuldade, que eu quero ajudar, quero fazer, quero fazer algo, e isso está sendo, muito bacana, eu fazer esse programa, estou muito emocionado, de fazer o programa, porque eu nem esperava, que o programa tomaria, essa dimensão toda, de atingir, várias pessoas, várias famílias, e vários bairros da cidade, que estão comigo aí, assistindo aqui, para você ter uma ideia, que eu tenho aqui, Reginaldo Alexandrone, ex lateral direito, do Esporte Clube União Brasil, jogou lá no Tabuão, grande abraço, para você Reginaldo, eu estou aqui, com o Barbiroto Cardoso, uma satisfação, te conhecer, ele foi na cabine, de narração hoje, abraçou a mim, abraçou o Humberto, o Laurentino, que o Humberto, também está aqui, bom programa aí, meu amigo, forte abraço, está lá em Mogi das Cruzes, já, então se você chegou bem, estou feliz, porque Deus te guardou, daqui até a sua cidade, me deixa muito feliz, aqui está o do Morro da Resenha, o Gesiel, boa noite cabecinha, bom programa, muito legal, parabéns também, meu querido, pelo seu programa, o programa não é meu, o programa é nosso, o programa é de Guarulhos, o programa é da Várzea, o programa é do esporte, da cidade de Guarulhos, eu estive hoje, conversando com o Gileno, deputado estadual, que esteve lá hoje, no Flamengo, esteve no meu programa, também elogiou, o Tom, elogiou, secretário de esporte, da cidade de Guarulhos, que muitos criticam, mas não conhecem a pessoa, então, é muito difícil você, é muito difícil, você querer avaliar uma pessoa, ou julgar uma pessoa, sem conhecer o coração dela, ele é um ser humano, e ele está com dificuldade, dentro do esporte, por conta da situação da cidade, não é ele, é a cidade, que passa por situações difíceis, então vamos dar um crédito aí, vamos ajudar, porque para atrapalhar, tem um monte de gente, mas para ajudar, vou falar para você, é complicado, viu, quem está aqui mais, Carlos Alberto Tardim, grande abraço no seu coração aí, vamos lá, o Alceu disse que desculpa, peço desculpa, que eu estou em trânsito, voltando de três corações, pô, por que que você, eu vou só te desculpar o seguinte, Alceu, se você, o Caveirinha, goleiro do União Brasil, se você trouxer o queijo, o doce de leite, velho, senão não tem perdão, é brincadeira, vamos lá, pelo menos dê um abraço na minha família, aí está tudo legal, vamos lá, o que que nós temos mais aqui, ó, quem que está aqui, o Valmir entrou, aqui sou eu mesmo, Marbiroto, Marconi, Marconi Moura, Marconi Moura, obrigado aí, cara, pela participação do senhor no programa, agora manda os artistas aí, do grupo aí, pô, para cantar aqui, no bloco musical, está faltando gente aqui para cantar, tem que ficar toda hora ligando, eu não vou ficar dizendo, mas não, qual foi a maior dificuldade que você encontrou, nesse campeonato aí, segurar a emoção, eu acho, eu acho que foi, eu acho que foi, olhando nos seus olhinhos aí, eu fico percebendo o seguinte, acho que foi a pior dificuldade que você teve, foi controlar a emoção, querer que o time ganhasse, porque, posso falar, quem estava em você era a sua mãe, não era você, você gritou para caramba, eu gritei, comenta com o pessoal aí, como é que foi, as emoções de jogo a jogo, bom, a emoção é muito grande, já começa, até antes, né, da gente ir para o campo, e depois no vestiário, porque os meninos são muito carinhosos, então, eles falam, né, bastante na hora de fechar a reza, e falam, que vê a alegria no meu rosto, no rosto dos meus irmãos, que lembram bastante da minha mãe, então, a emoção é muito grande, a gente fica tensa, fica rouca, porque fica gritando, à beira de campo, a ponto de ter um treco, porque esses meninos, eles causam isso, eu convido você a um dia assistir um jogo deles, você vai ver que eles, assim, eles jogam muito, muito mesmo, mas eles deixam a gente doidinho, quem torce mesmo, fica doidinho na beira de campo, fica louquinho, e a emoção, a emoção é muito grande, toma conta, principalmente, quando vai chegando na fase de mata-mata, que a Varza nos proporciona isso, essa emoção, da gente estar ali próximo, perto, a gente entra no vestiário, a gente fecha a reza, e, né, a gente é amigo, então, depois que sai, vai todo mundo ficar no mesmo local, pra se encontrar, então, assim, a maior dificuldade mesmo é a emoção, porque eles jogam muito bem, então é mais a emoção mesmo, e, né, de controlar eles também, porque eles também, se emocionam eles também, né, tem, fica naquela tensão, meus irmãos que jogam também, ele joga, o meu outro irmão mais novo joga, e o meu irmão mais velho faz parte da diretoria, então a gente fica naquela tensão, e, também já aproveitar a oportunidade, pra falar um pouco só do elenco, assim, que integra a gente, porque, sem eles, assim, a gente não é nada. Fala o nome da rapaziada, você tem mais ou menos o nome, o nome de cada um do time? Tenho de todos. Então, fala o nome da escalação do time aí, escalação, fala. Quando, vai vendo que você é o, é o, que vai passar o nome do jogador, que vai começar o jogo, faz a narração aí. Vamos! Vamos!